Queridos irmãos, queridas irmãs, ótima madrugada pra todos vocês. Hoje é dia vinte e nove, sexta-feira, vinte e nove de março de dois mil e vinte e quatro. Os relógios marcam três horas da manhã e como é bom estar com você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, como é bom estarmos juntos para buscarmos a Deus, para aclamarmos ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías quarenta e um treze, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela mão direita e te diz não temas, porque eu te ajudarei. Nessa madrugada as mãos de Deus já está estendida ao seu favor. A mão de Deus já está estendida pra te sustentar, pra te ajudar. A mão de Deus já está estendida pra te capacitar. A mão de Deus já está estendida pra te fazer vencer, suportar e enfrentar as batalhas. Feche os teus olhos e vamos clamar a Deus nesta madrugada, porque é sexta-feira de bênção, é sexta-feira de milagre. Oremos e clamemos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus maravilhoso e eterno Pai. Senhor, nesta madrugada nós glorificamos o seu nome. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor é grande. Obrigado por cada ouvinte que está orando conosco. Por cada pessoa, por cada lá, por cada família. Senhor, que nesta madrugada tem sede de ti. Tem sede de conhecer a sua palavra, tem sede de conhecer a sua vontade, tem sede de conhecer o seu querer. Senhor, quantas pessoas nesta madrugada que já estão prontas, ó Pai, para ter um encontro contigo. Senhor, assim como o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, o Senhor mudou o caráter, a personalidade de Jacó. Senhor, venha mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. Venha mudar a nossa mente, venha mudar, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, nós queremos ser um vaso novo. Nós queremos ser um instrumento para a glória do seu nome. Assim como o instrumentista, toca o seu instrumento e sai louvor. Sai uma boa música. Nós queremos ser o instrumento que será instrumentado pelo Senhor. O instrumento que vai ser utilizado pelo Senhor. E nós queremos que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor com mãos poderosas, o Senhor com mãos de poder, venha purificar o nosso coração. venha remover as impurezas, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te adora, tudo aquilo que não bendiza o seu nome, tudo aquilo que não te engrandece, ó Pai. Senhor, nós queremos passar por essa purificação. A Tua palavra diz que qualquer que se purificar dessas coisas será vaso preparado para a honra, vaso preparado para a sua obra, purifica, Senhor, o nosso coração, tira de nós aquilo que não te agrada. A Tua palavra diz não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Senhor, remove toda impureza da nossa vida, impureza que é levada pelo pecado, a impureza que é levada pela iniquidade, a impureza que é trazida pelas mídias, pelas coisas terrenas dessa terra. Purifica, Senhor, o nosso coração. O Senhor disse a Josué, santificai-vos hoje e amanhã farei maravilha no meu de vós. Faça maravilhas na vida desta mulher, faça maravilhas na vida deste homem, faça maravilhas na vida dessa moça. Essa pessoa, meu Pai, que tem sonho de crescer espiritualmente. Essa pessoa, meu Pai, que tem um sonho de se desenvolver na oração, de se desenvolver, meu Pai, no jejum, na consagração. Essa pessoa, meu Pai, que tem um sonho de crescer espiritualmente. Nós queremos te pedir agora, meu Pai, fortalece esta mulher, fortalece este homem. Essa pessoa que tem um chamado missionário, um chamado para conhecer outras tribos, um chamado para conhecer outras nações, um chamado para conhecer outros países, mas ganhar almas para ti. Prepare, Senhor, esta mulher. Prepara, meu Deus, este homem. Prepara, meu Pai, essa família. Enche o vaso dessa pessoa de azeite e nos use nas suas mãos. A Seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. A Seara é grande, meu Pai, mas os ceifeiros são poucos. E nós queremos trabalhar na sua obra. Nós queremos trabalhar na tua Seara. Nós queremos ganhar almas. Nós queremos pregar a sua palavra, tempo e fora de tempo. Nesta madrugada, Senhor, encha a vida deste obreiro do Espírito Santo. Encha a vida deste irmão com o Espírito Santo. Encha a vida desta irmã. Nós queremos ser avivados. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. É madrugada que nós buscamos o revestimento espiritual. Senhor, a tua palavra diz que João batizou com água para o arrependimento. Mas aquele que vem ao Senhor, o Senhor batizará com fogo e com o Espírito Santo. Dá-nos, meu Deus, a porção dobrada do teu Espírito. Dá-nos, meu Pai, a porção dobrada do seu poder. Dá-nos, meu Pai, a porção dobrada da sua graça. Dá-nos, meu Pai, a porção dobrada do teu Espírito. Dá-nos, meu Deus, a unção espiritual. Dá-nos, meu Pai, a porção dobrada, Senhor, da tua palavra. A porção dobrada, Senhor, dos teus milagres. Nós queremos, ó Pai, sermos cheios do Espírito Santo. Sermos capacitados pelo Espírito Santo. Sermos renovados pelo Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, todos os dias fazer a sua obra. E para isso, ó Pai, nós precisamos estar com nossos vasos cheios. Ah, Senhor, nesta madrugada, levante este irmão que estava caído. Levante esta irmã que estava desanimada. Tire esta pessoa, meu Pai, desta frieza espiritual. Tire esta pessoa deste cansaço espiritual. Tire esta pessoa deste desânimo espiritual. A tua palavra diz, esforça-te. Tende bom ânimo e eu serei contigo. Que o Senhor capacite esta irmã para ser uma profetisa do Senhor. Uma mulher cheia do teu poder. Um homem cheio do teu poder. Senhor, nos dá autoridade para expulsarmos os demônios. Nos dá autoridade para falarmos em novas línguas. Nos dá autoridade para profetizarmos. Nos dá autoridade para falarmos na autoridade do Senhor. Derrama sobre nós o poder lá do alto. Derrama sobre nós o revestimento espiritual. Vem, Senhor, nos encher. Vem, Senhor, nos capacitar. Vem, Senhor, nos avivar. Vem, Senhor, nos revestir. A tua palavra diz, ó Pai, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Senhor, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Vem, nos dá, Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo. Vem, nos dá uma vida transbordante da sua presença. Nós queremos viver, meu Pai, uma vida reta diante de ti. Nesta madrugada, que o teu fogo venha nos queimar. Queimar a vaidade, queimar o engano, queimar a mentira. Queimar, meu Pai, os desejos carnais. Queimar os prazeres deste mundo. Queimar os anseios da nossa carne. Vem queimar o nosso peito. Vem arder na nossa alma a tua palavra. Queremos cada dia que passa, Senhor, resplandecer na luz da sua palavra. Olha pra essa pessoa que abandonou as drogas, meu Pai. Essa pessoa que saiu das drogas. Saiu do vício. Saiu do álcool. Largou as más companhias. E está caminhando na sua presença. Vem lapidar esta mulher. E venha usar esta irmã, meu Pai. Como a labareda de fogo. Use este irmão como um vaso cheio de azeite. Usa a nossa vida. Nos dá discernimento na oração. Nos dá, oh Pai, discernimento na oração. Discernimentos no jejum. Discernimentos na oração. Nos dá temor, meu Pai. Nos faz ser cheios. Nos faz ser transbordantes. Nos faz sermos agraciados pelo teu Espírito. Que o Senhor nos capacite todos os dias. Que o Senhor nos renove todos os dias. Usa a nossa vida. Usa essa irmã lá no trabalho dela. Para falar e o Senhor cumprir as palavras dela. Usa essa irmã dentro da casa dela. Para expulsar os demônios. E os demônios irem embora. Usa, meu Pai, essa pessoa dentro do lar dela. Para ser um canal de bênção. Para ser um canal de vitória. Para ser um canal, Senhor, de prosperidade espiritual. Senhor, que cada um de nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Que cada um de nós, oh Pai, possamos viver uma vida repleta pelo teu Espírito. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, meu Pai, olharmos para o pecado. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas a salvação é um dom gratuito do Senhor. A salvação, oh Pai, é um dom que vem do céu. Por isso nós te pedimos. Ajuda a nós sermos verdadeiros adoradores. Que adorem ao Senhor em Espírito e em verdade. Ensina a nós sermos fiéis, oh Pai. Em toda a nossa conduta. Em todo o nosso comportamento. Nos ajuda a ser fiel. Em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de andar. Em toda a nossa maneira de agir. Ensina, meu Pai, nós sermos fiéis a sua palavra. Porque passará os céus e a terra. Mas a tua palavra não vai passar. Passará os céus e a terra. Mas a tua palavra não vai passar. Meu Pai, ajuda a nós sermos fiéis. Ajuda a nós sermos íntegros. Ajuda a nós sermos, meu Deus, pessoas verdadeiras. Porque o mundo está aí, cheio de engano. O mundo está aí, Senhor. Cheio de perversidade. O mundo está aí, repleto de mentira. O mundo está aí, Senhor. Repleto de engano. Que o Senhor venha mudar a vida desta pessoa. Que o Senhor venha mudar a vida desta mulher. Que o Senhor venha mudar a vida deste homem. Que o Senhor venha mudar a vida desta família, Pai. Que está sofrendo. Essa família que está perecendo. Senhor, nesta madrugada. Fala com esse filho pelos sonhos. Fala com essa filha através de sonho. Alguém está dizendo que o Senhor não pode falar. Alguém está dizendo que Ele não vai se converter. Alguém está dizendo que Ele não vai se voltar para o Senhor. Meu Deus e meu Deus e meu Pai. Quando o Senhor quer, o homem não pode impedir. Quando o Senhor quer, o homem não pode invalidar. Quando o Senhor quer, o homem não pode, Senhor, ter, meu Pai, impedimentos, barreiras. Porque operando o Senhor, quem impedirá. Vem, Senhor, trabalhar nesta casa. Vem, Senhor, trabalhar neste lar. Vem, Senhor, trabalhar nesta família. Vem, Senhor, trabalhar nesta casa. E que o Senhor remova hoje, nessa madrugada, tudo aquilo que é do diabo. Esse demônio de rebeldia na vida desse filho. Esse demônio de rebeldia na vida dessa filha. Esse demônio de discórdia na vida desse marido. Esse demônio de discórdia na vida dessa esposa. Meu Deus, queima com teu fogo agora. Porque eu sei, ó Pai, que nessa madrugada, o Senhor já está dando ordem aos seus anjos. Para cortar o laço aí dentro dessa casa. O Senhor já está dando ordem aos seus anjos. Para cortarem laços aí no meio dessa família. O Senhor já está dando ordem aos seus anjos. Para guardar essa família inteira. Oh, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai. É o que o Senhor já está fazendo. Que coisa tremenda, meu Pai. É o que o Senhor já está operando. Que os laços sejam desfeitos. Que as muralhas sejam derrubadas. Que o impedimento seja rompido. Pelo poder do teu nome. Pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua verdade. Vem, Senhor, vem, Senhor. E retira todo impedimento. Abençoando essa família. Abençoando essa casa. Abençoando este lar. Abençoando este casamento. Abençoando a vida espiritual dessa pessoa. Abençoando a mente dessa mulher. Confirma, Senhor, nesta madrugada o teu poder. Eu te louvo nesta madrugada. Eu te engrandeço nesta madrugada. E que o Senhor fique conosco, meu Pai. Falando conosco em visões. Falando conosco em revelações. Falando conosco em profecias. Falando conosco pelos dons espirituais. Que essa pessoa que estava fraca sinta-se fortalecida. Que o desanimado sinta-se animado. Que o caído sinta-se erguido. Que o prostrado sinta-se fortalecido. Permaneça conosco, meu Pai. Abençoe, Senhor, essa sexta-feira. Dando livramento. Dando proteção. Dando escape. E dando a sua vitória. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que madrugada poderosa. Estou sentindo o poder de Deus nesta madrugada. Eu sei que a sua casa já foi visitada pelo poder de Deus. Que você já se sente perdoado. Que você já está sentindo o calor do Espírito Santo. Ardendo aí dentro do seu coração. Eu quero louvar a Deus. Por todos vocês que oraram conosco. E quero te dizer, continue conosco nas madrugadas. Orando. Porque a vitória é daquele que persevera. Eu quero deixar apenas um versículo para a sua meditação. Você que está aí. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de quase todos se esfriará. Sabe como a gente faz para permanecer no amor? Permanecer na presença de Deus. Não permitir que o pecado faça parte da nossa vida. Não permitir que a iniquidade habite livremente na nossa vida. Porque por aumentar a iniquidade é que o amor se esfria. Mas se nós expulsarmos a iniquidade de nós. E nos enchermos do Espírito Santo. Nós vamos amar uns aos outros. E você vai ser alguém que Deus vai encher. Transbordar. Não deixe que o mundo te dite. Que o mundo te fale. Que o mundo te direcione. Ou dite. Ou fale para você. O que você vai falar. O que você vai fazer. O mundo não pode ditar para você. Qual vai ser a sua atitude. Você é guiado. Pelo poder de Deus. Você é guiado pela presença de Deus. Que Deus te abençoe nessa madrugada. Te guardando. Te livrando. E te protegendo. Fiquem na paz do Senhor. E até as sete horas. Se assim o nosso Deus. O nosso Senhor nos permitir. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.